Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente, afaste de nós o que é nocivo e concede-nos tudo o que for útil. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou doze anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo, entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino, estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse, Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, Por que me procurá-veis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da Salvação Jesus, aos 12 anos, faz ao mundo a primeira revelação da sua verdadeira missão. Ocupar-se com as coisas do Pai. No coração de Maria, sua mãe, deve ter havido muita inquietação e preocupação. No entanto, por ser ela uma mulher de Deus, obediente e atenta aos sinais do céu, conseguiu guardar todas estas coisas, confiando em que a vontade do Senhor teria que acontecer. Jesus mostrou a cada um de nós que, antes de sermos cidadãos da terra, nós os somos do céu. E, por isso mesmo, temos uma missão que começou desde o momento em que nós nascemos. O plano de Deus para a nossa vida está delineado no mais profundo do nosso ser e, se soubermos guardar no coração os sinais que o Espírito Santo nos dá, poderemos, também, como Jesus, dizer com autoridade para aquelas pessoas que se admiram com o nosso proceder e nos questionam A casa do Pai significa a vivência dos seus mandamentos, a submissão à sua palavra, a obediência à igreja. Oremos Ó Jesus Ó Jesus, Filho de Deus, muitos fatos tua mãe guardou no coração sem os compreender. Assim, ao ser concebido do Espírito Santo, ao nascer em Belém, na fuga para o Egito, quando te encontraram no templo, entre os doutores e na hora da tua morte. Haja coração de mãe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.